Música Sejam muito bem-vindos pessoal, estamos aqui no jardim e as coisas estão começando a ficar organizadas Olha só, a pequena produção, isso aqui são os cavalos, ali eu tenho alguns enxertos que eu vou fazer de matriz Devagarzinho a gente começa, e ali tem o canteiro Ontem deu uma boa chuva aqui, mas aqui a água escoa muito rápido, eu pensei que ia acumular água aqui, mas não acumulou Mas enfim, estamos aqui para falar sobre outro assunto O assunto de hoje é, aqui que eu deixei guardado, olha só Enraizamento de estacas Olha só essas estacas enraizadas que eu deixei separadas aí para vocês verem Pessoal, estaca forma caldex ou não forma? O que é caldex? O que é pseudo caldex? Todas essas indagações, essas perguntas A gente vai falar agora Se você gostou desse assunto, já deixa o like aí, certo? Deixa o likezinho aí, se inscreve se você não é inscrito Porque aqui no canal, pessoal, tem muita informação A gente tem mais de 400 vídeos E todos os dias, 8 horas da manhã, tem vídeo novo no canal Todo dia, 8 horas da manhã, tem vídeo novo no canal Essas estacas aqui, eu vou deixar aqui separado Tá? Ó Bem enraizadinha Certo? Os estacas que eu deixei enraizando E aí, vamos por partes Primeiro a gente vai ver como é que a gente enraiza a estaca Tá? Como é que a gente enraiza a estaca Pessoal, olha aqui outra estaca enraizada Deixa eu tirar esses matinhos aqui, ó Outra estaca grande, enraizada Certo? Tem mais estacas ali que eu quero mostrar para vocês Outras estacas enraizadas, ó Tem uns estacas enraizadas aqui na areia Aqui molhou, foi muito Mas mesmo assim Essa aqui tá começando na saia Eu vou deixar aqui E essa aqui Essa aqui já saiu a raiz, ó Ó, saiu as raízes, ó Essa aqui eu vou depois replantá-las Tá? Porque uma estaca Né? Dá uma planta belíssima Essa aí eu não vou mais mexer não E essas aqui Essas aqui Olha aqui, ó Ó as raízes dela Certo? Show, né? Eu vou deixar aqui Já, já E essa aqui Essa aqui não saiu raiz não Mas ela não apodreceu Não sei o que foi isso Vou deixar ela aqui também Depois eu vejo isso Essas aqui são mais estacas enraizadas Ó, enraizadas na planta Tá? E aí, Leildo? Como é que eu faço pra enraizar? Sempre que eu boto as minhas pra enraizarem Elas ficam Elas apodrecem Pessoal, o primeiro dos segredos Pra enraizar uma estaca É não aguar Como assim? É, é aguar muito pouco Quase nada Certo? Deixa na sombra Agua muito pouco E de preferência Em areia grossa Se você Só tem substrato Compra um pouquinho de areia grossa Mistura Deixa o substrato bem arenoso Tá bom? Bem arenoso Ó, as plantas aqui Ó Areia grossa E é bem grossa Areia grossa de construção mesmo Tá bom? As plantas aqui Eu planto Todo meu substrato Tem bastante areia grossa Pode prestar atenção Aqui ó Areia grossa Certo? E pra enraizar Não há melhor Do que areia grossa Então O primeiro dos segredos É você Aguar muito pouco E aí você pode estar Colocando É Na estaca Né? Você pode estar colocando Os enraizadores Você pode colocá-la de molho Durante uma hora Nos enraizadores prontos Tipo Forte enraizador Né? Que é mesmo na linha Forte Da lá da Forte Flores Tem um forte enraizador Tem um mega fall Que é muito bom E também tem a babosa Olha só Aqui em casa Sempre eu tenho babosa Pessoal Você faz um suco de babosa Bem grosso Bem forte E deixa as estacas de molho Durante 24 horas E depois você planta Mas repetindo Nada disso vai adiantar Se você ficar aguando A estaca vai apodrecer Deixa lá Agua de 5 em 5 dias Tá? 5 em 5 dias Deixa secar bem Não tem problema Depois agua de novo Mas muito pouca água Tá bom? Agora vamos chegar No nosso Vamos chegar No nosso assunto Tá? Estaca Cria caldex Olha só essa planta Pessoal Olha só esse caldex Uma estaca Cria caldex Assim Né? O que é pseudo caldex Pessoal Vamos lá Caldex É a parte da planta É a parte da raiz Então caldex É raiz Isso aqui é raiz Já Só que é uma raiz Que foi levantada Né? Que foi suspensa Colocada em cima Pra quê? Pra ficar mostrando Essa belezura de caldex Caldex é raiz Tá? Aqui ó Isso aqui é raiz Né? Esse caldex Aqui dessa arábica Raiz Só que o seguinte Deixa eu explicar pra vocês Existem Da raiz Existe O caldex A Raiz pivotante Que é aquela raiz Mais grossa que desce E as raízes Capilares Que são aquelas fininhas Tá bom? A planta se alimenta Pelas aquelas raízes fininhas Tá? E aquelas raízes fininhas Um dia Vão ficar raízes grossas E vão começar A Criar Criar formas Mas Eu quero dizer pra vocês Que Se uma muda Destaca Ela já pode Já passa por muitos anos Ela também Cria um caldex Essa história de pseudo caldex Por que que é pseudo? Por que que é falso? Não é raiz? É Só que talvez Ela não fique com raiz Assim Compacto É Num formato só Às vezes Cria um caldex Muito mais interessante Até Mais bonito Do que Planta de semente Tá bom pessoal? Planta de estaca Até mais bonito Que planta de semente Então Vamos dar uma olhada aqui Eu vou mostrar pra vocês A Muda De Estaca Depois de muitos anos Como é que ela fica Uma muda de estaca Olha só Essa obra de arte Pessoal Vamos olhar Isso aqui é um muda de estaca As raízes foram tomando forma Foi fazendo-se o levantamento Do caldex E olha isso Isso aqui é um muda de estaca Pessoal Ó Foi podada Já tá nascendo os brotinhos Ó Tá vendo? Uma muda de estaca Que caldex É esse Hein pessoal? Olha isso Que caldex É esse pessoal? Aí o pessoal vem dizer Que isso aqui é um pseudo caldex Isso aqui é um caldex Dos mais lindos Que eu já vi Uma obra de arte De Deus Né? Então muda de estaca Dá Sim Caldex maravilhoso Tá? O pessoal diz que É pseudo caldex Não sei porque Que é pseudo É falso Esse aqui é falso Ó Então Não subestime Uma estacazinha Pessoal Não jogue fora Aproveita Tá? Que futuramente Ela vai dar plantas lindíssimas Além das flores Né? Além das flores Ela vai dar Caldex lindíssimos Vou deixar aqui Vamos ver outras plantas De estaca Olha só Temos uma planta Bem florida É uma simples Né? É uma simples Mas Tá bem florida Com botões Tá saudável Olha só esse caldex Pessoal Olha só esse caldex Aqui é estaca Pessoal Ó Trançado aqui Ó Isso aqui É um caldex De estaca A gente percebe Porque ele não é É Como é que eu digo Não é um corpo único São vários Entrançados Que é justamente Aquelas raízes fininhas Né? Aquelas raízes fininhas Chegou e ficou assim Bem grossinhas Né? E olha só Olha isso Pessoal É um formato Único Né? Cada rosa do deserto Tem um formato único Mas essa é muito linda Querem ver outra? Ah Vocês querem ver outra Caldex De estaca Né? Olha isso Aqui outra planta linda Olha isso Pessoal Caldex De estaca Certo? E essas plantas aqui Eu tô podando Tô ajeitando Elas vão ser cavalos Tô preparando aqui Pra fazer um super cavalo De barbquiel Tô preparando pra fazer Um super cavalo De É Da Da Blue Blue Boy Que é uma das que eu acho Mais bonito Então aqui ó Muda de estaca Pessoal Olha isso Olha isso Que maravilha Parece um elefante Né? Olha isso Rapaz ó Muda de estaca Dá sim Pra fazer Caldex Pra crescer Caldex Belíssimo Agora você vai Levantando Né? Quem aqui já assistiu Aquele vídeo Como engrossar A Raiz Caldex Da muda de estaca Eu vou deixar ele aqui em cima Pra vocês assistirem Clica no card Pessoal O card São esses bichinhos Que sai aqui Sai aqui E aí você clica em cima Quando você clica Você vai lá pro vídeo E assiste outro vídeo Que tem relação Com esse vídeo aqui Tá bom? Então Quer aprender Como engrossar Caldex Quatro segredos Como engrossar caldex Clica aqui Nesse card Que sai E nesse aqui Específico Que é justamente Esse vídeo Tá bom? Então pessoal Deixa eu ver Se eu tenho um outro Bem interessante Aqui de estaca No momento Tem esses dois Esse aqui Outro Esse aqui É um espetáculo Esse aqui É um espetáculo Uma obra de arte Né? Uma obra de arte Completa Eu achei magnífico Magnífico Olha isso Né? Tá aqui Só esperando Ser enxertado Fazer Botar umas plantas Bem bonitas Nele Vai ficar massa Então pessoal É o seguinte Tem caldex De estaca Sim Tá? Tem caldex De estaca Sim E Fica Maravilhoso Fica Sim Maravilhoso Bonito Só que demora Pra você Cuidar de uma planta de estaca Tem que ter um Um Uma adubação Rica em potássio Pra engrossar Caldex Certo? Muita poda Poda Faz com que a seiva da planta Se concentre mais no caldex Ela não vai gastar tanta seiva Mandando pras folhas Né? Nem pros galhos Entenderam? Muita poda Certo? Não se preocupe com flores Quem quer ter caldex Grandão Muito bonitão Ou é muitos anos Ou então Você Vai Fazer Muita poda Presta atenção aqui Ó Toda podada Né? Podada Podada Tá bom? Toda podada E aí Vai engrossando o caldex Vai engrossando É O caldex Tanto de semente Como de estaca É poda pessoal E depois que o caldex Tá assim Lindo e maravilhoso Aí você vai lá Enxerta Aqui tá sem folha Sem nada Esse é próprio Pra enxertar Aí você vai lá E enxerta O que você quiser Nele Tá bom? Olha isso Olha isso Muito massa Não não? Olha quem chegou Olha quem chegou Aqui pra dar um oi Pro canal O juiz É o nosso Mascotinho do canal Pessoal É o juízo Não é juiz Muitas pessoas Chamam de juiz Mas é juízo A história dele É porque Antigamente Eu era meio Meio doido Sabe? E aí as pessoas Diziam Leandro já criou juízo Já criou juízo Aí agora Eu tô criando juízo Aí eu sempre pensei Em botar o nome Do cachorro de juízo E aí o primeiro Cachorrinho que eu tive Que foi ele Eu coloquei o nome De juízo É o meu juízo O meu juízo É pequeno, né? Mas dá certo Pessoal Então é isso Certo? Quero agradecer a Deus Agradecer a todos aí Que assistem o canal Que compartilham Pessoal É tão importante O compartilhamento Vocês não tem ideia Compartilha esse vídeo No seu Facebook No seu Instagram É No Instagram Eu acho que não dá, né? Mas você pode compartilhar Nos grupos do WhatsApp Sabe? Compartilha, pessoal Ajuda aí o canal a crescer Tá bom? Ó, falando em caldex Deixa o like Mais a te amar A te amar e amar A tua obra, senhor Que é a natureza Que essas plantas lindas Que essas plantas Possam nos ensinar Com a tua luz divina Obrigado, meu pai Por tudo Obrigado a vocês Que fazem do canal Leandro Júnior Rodas do Deserto Um canal que mais cresce Compartilha o vídeo Deixa o like Muito obrigado Um abraço no coração Valeu Só dar mais uma olhadinha É isso O mundo destaca Tchau